Entrevista com o candidato do Moção. Candidato do PFG. Candidato do PFG, me diga como foi organizar o primeiro concurso no seu interior. Ah, eu com 12 anos de idade organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. Foi uma coisa linda, muito organizada, né? 74 meninos, nós começamos a bater punheta 7 horas da manhã. Quando deu 2 horas da tarde, eu tava pedindo curso pra emprestar. Alguém tem cuspe aí, né, galera? Pra dar uma cuspida aqui na minha rola. Foi um campeonato, a única coisa que faltou mesmo foi cuspe, né? Quase todos os meninos desidrataram. De tanto cuspir na rola, ficaram todos desidratados. Mas fora isso, tudo foi normal. E tinha quantos tipos de punheta cadastrado lá no... Hoje nós temos 74 tipos de punheta cadastrado no ISO 9002, né? E é uma coisa linda. Inclusive, eu tô escrevendo um livro, né, técnicas para adolescentes. É só como bater uma punheta perfeita pra não... Tá batendo punheta vulso, punheta queima roupa. Só bate punheta cadastrado. E punheta, você ainda bate punheta no caso, né? Bato, bato. Eu não abro mão da minha punhetinha nunca. Mas você cobra quanto pra bater uma punheta? Ah, a minha é mais cara um pouco que eu bato com o dedo no cu do cliente. Se você quiser, bota logo o cu pra cá que eu meto o dedo no seu cu. Aí depois a gente negoceu de quanto é. Pois tá bom, padre. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.